ALEO! AAAAAAAH! ALEO! ALEO! Ô Rodrigo! Só agita, não Rodrigo! É... Não quero é você! ALEO! 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 ALEIL! ALEO! ALEO! O молido foi pela cadeira! ALEO! 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 O cara se acertou... E a minha cidade... É o que eu queria dizer, a cabeça É o que eu queria dizer Isso... Eu quero só pé Tio Gomes Agora sim Olhando...